Léo, esse furto foi registrado na terça-feira e nessa quarta, dois menores foram apreendidos pelos policiais da CPE e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Quem tem as informações a respeito desse assunto é o Cabo Ralf. Cabo, onde que vocês localizaram esses dois menores que foram apresentados aqui? Bem, Sabino, a gente recebeu uma denúncia anônima de que eles estariam na casa de um deles com os objetos furtados. Inclusive ontem eles estariam andando no veículo furtado. E diante dessas denúncias a gente foi até o local, fizemos adentramento e no interior da residência a gente já encontrou a moto escondida nos fundos e os dois jovens lá dentro. Inclusive um deles até usando roupas e objetos furtados na residência. Quais que são os detalhes desse furto? Onde que foi? O que eles levaram? Bem, eles não dão detalhes concretos. Dizem que foram a pé até essa residência, que fizeram um furto e que com a bis furtada eles levaram os objetos, como televisão, computador. Alguns objetos são faltantes ainda, como a televisão e o notebook. O pessoal da polícia vai investigar com maiores detalhes e que eles encaminharam esses objetos até a casa de um deles. E lá ficariam escondidos até eles conseguirem vender tudo. Os menores têm 15 e 16 anos. Eles já possuem antecedentes criminais? Já sim, já possuem por furto de veículo, por desobediência, direção perigosa. Inclusive, nesta manhã, eles saíram da delegacia que hoje, nessa madrugada, foram encontrados em uma casa furtando. Estavam lanchando, receberam a denúncia e foram detidos. Só que, como são menores de idade, foram liberados e esses objetos que foram encontrados com eles foram de um furto no dia anterior. Esses objetos foram restituídos ao proprietário? Sim, a vítima já está aqui na delegacia, fez o reconhecimento do material e já vai ser restituído para ela. Quais serão os procedimentos feitos com esses dois adolescentes? Provavelmente serão ouvidos e liberados. Mas fica a critério da autoridade policial, como eles acham reincidentes, né? Creio que já deve ter sido o terceiro furto que eles são detidos esse mês de dezembro já.